Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians em Boca Juniors. O jogo acontece amanhã na Neoquímica Arena às 21h30 pela Liberadores da América em 2022. Vou trazer para vocês a provável escalação do Corinthians, mas antes, se você for novo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então para essa provável escalação do Corinthians. E pode ir a campo com Cássio, Raul Gustavo, João Vitor, Fábio Santos, Maicon Fagner, Duqueiroz, Renato Augusto, Winger, Manituan e Jô. Aí eu estranho essa provável escalação. O Jô, estando no ataque, não o Roger Guedes, não tem o Paulinho, o Paulinho também de fora. Muito estranho isso. Vamos ver se de repente essa provável escalação muda. É um jogo fundamental. Se perder, já era. Fica na fase de grupos mesmo. O Corinthians precisa vencer esse jogo. Jogando em casa, tem o dever e a obrigação. Mesmo com esses jogadores águas de salsicha, esses jogadores mequetrefs, tem que jogar com raça, com o coração, é o time do povo. Precisa mostrar a esse povo, a raça e jogar e vencer essa partida que é fundamental. É um jogo que envolve o psicológico. Apois aí os argentinos gostam de cativar, gostam de prolongar. Então o Corinthians precisa ser inteligente. E jogar com o apoio da sua torcida, com certeza estará lá apoiando para mais esta vitória. Então é isso. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e vai com o Inglês. Valeu!